Como restaurar seu casamento? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho visto uma sociedade totalmente destruída, onde o casamento não está em primeiro lugar. Pessoas não têm acreditado em casamento, em constituir uma família. Algumas pessoas me perguntam, é possível restaurar no casamento? E eu quero dizer pra você, é, desde que você tenha disposição, desde que você queira de verdade. Você precisa ter uma disposição interior e primeiro, saber o que é um casamento. Você sabe o que é um casamento? Olha o que a Bíblia diz, lá em Mateus 19, 5 e 6. E Deus disse, por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe, para se unir a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Então quer dizer, deixa a mulher, ela deixa a casa dela, o marido também, e eles vão se unir, formar uma só carne. Então, você vai fazer um movimento de sair da sua casa, o seu cônjuge também. Então quer dizer, casar, não é, as pessoas acham assim, ah, é lindo, vou casar, vou morar junto, fazer sexo. Só que casamento não é só isso. Casamento envolve uma disposição, é a arte de ceder, eu falo. Restaurar um casamento, você tem que estar disposto a pagar um preço, a ceder. Você está disposto? Disposta. Por quê? Porque você vai ter que abrir mão. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Então, eu quero dar alguns pontos para você como restaurar um casamento. Primeiro, volte ao básico. Princípio, o que é um casamento? Você precisa saber o que é estar casado. É o primeiro passo para restaurar o casamento. Casar não tem a ver somente com sexo, atração física, ou ainda com satisfação de necessidades pessoais e sociais. Não tem nada a ver. Casar é algo maior. É você deixar a casa dos seus pais, estar disposto a unir uma pessoa. Aí você tem uma bagagem, ela tem a bagagem dela. Então, vocês dois juntos vão ter que colocar num papel, fazer acordos. Vocês vão ter que... Tem muita gente que acha assim, vou casar vai ser do meu jeito. Não existe o meu jeito nem o jeito dele. Existe o nosso jeito. Então, vocês vão ter que chegar e fazer acordos. Olha, eu gosto assim. O seu esposo gosta assim. E vocês vão falar, como vai ser na casa de vocês? Isso traz muito conflito. Outra coisa no casamento. Casamento é a arte de você ceder. Todo casamento, você tem que entender que você vai ter que ceder. Segundo, você precisa saber quem os papéis claros no casamento. O homem, ele é o cabeça. O homem é que está em cima. Agora, existem pessoas que falam assim, Ah, mas o meu marido, eu que cuido das finanças. Se é um acordo de vocês, se você cuida melhor do que ele, mas você não vai mandar. É um acordo de vocês, mas eu acho que tem muitos papéis invertidos. Hoje, isso tem dado muita crise nos casamentos. Porque muita mulher se colocando no lugar de homem e muito homem se colocando no lugar de mulher. Então, isso é muito complicado. Por quê? Porque você precisa saber os papéis definidos, né? Então, segundo, você tem que estar disposto a mudar. Você tem que, como eu disse, disposto a ceder. Ter conversas difíceis. Você vai ter, você está disposto a sentar, a abrir seu coração, a tomar cuidado como você vai falar, mas falar o que precisa ser falado. O outro que vai ouvir, está disposto a ouvir. Porque é aquela coisa, a pessoa quer restaurar o casamento, mas ela não está disposta a ouvir o que precisa melhorar. E, gente, não estou dizendo que você é certo ou errado. Todo mundo é errado. Todo mundo erra. Mas você vai ter que abrir mão do seu eu, do seu ego. Para quê? Para que você possa ter um casamento melhor. Então, parte da decisão em reconstruir um casamento surge quando há um entendimento do que você espera que ele seja. Então, o problema num casamento são as expectativas erradas. Então, você tem que colocar no papel, como eu disse para você, colocar os acordos e falar, qual é a minha expectativa em relação a isso? Qual é a minha expectativa em relação àquilo? Depois que você tem as expectativas claras, outra coisa, clareza. Você tem que ter clareza. Tudo muito claro para você colocar na mesa e fazer, olha, é isso que nós vamos fazer. Até aqui você pode ir. Respeitar o limite do outro. Entender que o seu cônjuge, ele é uma pessoa que você não vai conseguir mudar ele. Tem algumas coisas que você vai ceder para o seu cônjuge, mas você não vai conseguir mudar. Achar que foi, eu vou mudar, é assim que eu quero. Você pode até tentar por um tempo. Ele vai até mudar por um tempo. Depois ele volta, porque ninguém suporta isso. Terceiro ponto, coloque Deus no centro do seu relacionamento. Se você não tiver Deus no seu relacionamento, eu quero dizer para você, impossível. Sem Deus é impossível basear. Sem Deus é impossível ter um casamento saudável. Sem Deus é impossível ter um casamento, restaurar um casamento. Por quê? Porque vão ter dúvidas, desconfianças, angústias, vão ter desafios, a falta de confiança, perdoar, tudo isso faz parte de uma restauração. E para você conseguir perdoar, para você conseguir conquistar a confiança novamente, reconquistar, tudo passa por você estar ligado a Deus. Quando você abre mão dos seus desejos, quando você abre mão das suas vontades, quando você abre mão do seu ego, você abre mão de tudo isso. Para quê? Para você, por causa da família, por causa do seu casamento. Então, é uma decisão muito séria. Por isso que eu falo que, quando você precisa restaurar seu casamento, você precisa de ajuda. Você precisa de uma terceira pessoa, que está de fora. Ou pastor, ou um psicólogo, ou um mentor, alguém que vai poder te ajudar. Alguém que vai, de fora, olhar e falar assim, eu consigo ajudar ele. Porque eu estou vendo de fora. E você precisa estar aberto a ouvir. Ouvir críticas, ouvir direcionamentos. Porque existem pessoas que querem restaurar o casamento, mas não está disposta a ouvir nada. Não está disposta a receber direcionamentos. Não está disposta a falar, olha, eu acho que esse caminho não está legal. Posso dar minha opinião? Tem pessoas que não querem. Então, se você não quer opinião, se você não está disposto a ouvir, não esquece. Não tem como me ajudar. Mas eu creio que um casamento pode ser restaurado, em qualquer circunstância. Ah, você crê que mesmo que estiver adultério? Creio. Por causa do perdão. Perdão é estar acima de qualquer coisa. É possível sim. Outro. Ah, mas teve abuso verbal, teve, né, a mulher apanhou. Olha, eu acredito numa restauração. Se o homem quiser mudar de verdade, e ele for por uma profunda transformação, pedir perdão para a mulher, e mostrar realmente que ele mudou, não tem problema nenhum. Agora, uma questão vai passar pelo perdão da mulher. E o homem vai ter que mostrar. A mulher, às vezes, também, ela é errada, ela traiu, ou ela humilha. Existe, existe. Tudo passa pelo poder, da decisão. Tudo passa se você coloca Deus no centro, em primeiro lugar, convida ele para ser, estar como um cordão de três dobras, e aí, tudo pode acontecer. Tudo pode mudar. Então, essa é a minha mensagem para você hoje, aqui no nosso canal. E eu quero convidar você a fazer parte do meu canal do YouTube, das minhas redes sociais, e seguir, compartilhar, mandar as mensagens, tem muito conteúdo lá, para abençoar você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus, fica com Deus, até mais.